Salve, salve galera! Estou aqui iniciando no dia de hoje toda essa minha trajetória em busca dessa nova profissão que se chama-se tatuador como vocês podem saber ou se não sabem, saberão agora eu desenho, sou artista plástico também atualmente trabalho com barbearia mas agora eu estou pensando em migar para de tatuagem e iniciar minha vida tomar um curso e jogar para frente estudar bastante aqui está uma lista de materiais que me passaram para eu começar ingressar na área então temos aqui máquina, cartucho tinta, diluente, vaselina, batoque amotolia luvas, papel toalha, papel extenso plástico filme, sabão líquido antisséptico, borrifador um álcool, um barbeador luminária, transfer extensio bandagem, palito de picolé fita crepe fina e se a máquina não for de bateria nós vamos precisar de uma fonte também e eu estou aqui nesse processo de escolha muito difícil não tenho dinheiro para investir vou contar com a ajuda de um amigo para me prestar o cartão e aquela coisa investimento que inicialmente não vai ter retorno porque eu vou aprender ainda então eu estou refletindo bastante e pesquisando bastante estudando muito e é nós estamos juntos e espera aí que vai gerar mais quando eu comprar a máquina eu vou mostrar tudo para vocês a máquina que eu estou a fim de comprar o site vou mostrar tudo eu vou mostrar tudo